Escanteio pro Timão, lá pela ponta direita, Corinthians tá colocado pra bater, placar de 0x0, aqui numa estátua da Opaque, em 1.940, primeiro tempo, escanteio, batido na praia, baladesiana pro Gopalo Guerreiro! Pro Gão! É gol, 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 é gol da Corinthians! A torcida está de branco e amado, o grupo traz a emoção, guerreiro, tem coisa pra brasileira, é hora que a alegria, esporte o coração. O timão abre o placar do Vestadio da Alpaca e do vazio, guerreiro, guerreiro, Paolo Guerreiro, centro, avante. Cruzamento na direita, Paolo enfiou na grande área, teve um toque de cabeça e ficou pra Paolo Guerreiro, ali da linha de frente da pequena área, perna direita, no alto, uma virada, uma puxada forte pra rede. Paolo Guerreiro, Paolo Guerreiro, camisa 9, é bola na rede, bola na rede, fazedor de gols, Paolo Guerreiro, marca o primeiro aqui no Vestadio da Alpacaembu, 10 minutos, primeiro tempo de jogo, o timão na frente. 1 a 0 pro Corinthians, sobrou pra você, goleirão Delgado. Conseguiu escapar da marcação, lá vem Danilo, voltou pra Gil, Gil, tocou na direita, pra Ralf, cruzamento na bancada, e bom, bato! Brincou! Brincou! Do Corinthians! Alexandre Pato! Pato, Pato No começo do segundo tempo Timão marca o segundo gol aqui numa estádio No Paquembu Cruzamento vinho da direita Foi lá na pequena área E de repente o Pato apareceu livre Para desviar profundo na rede A bola bateu no goleiro antes de entrar É gol do Timão Alexandre Pato, camisa 9 É bola na rede Bola na rede Timão 2 a 0 Aqui no estádio no Paquembu Sobrou pra você, goleirão delgado